Em França, a lei que aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi promulgada esta manhã e já fez duas pessoas felizes. Em Montpellier, Vicente e Bruno correram para o registro civil e deram início à papelada. A data em vista é 29 de maio. A presidente da Câmara Local, que sempre defendeu o movimento pelucin, esperava este momento há muito tempo. Penso que é uma evolução da sociedade. Acho que quando a sociedade evolui, num sentido, isso significa os mesmos direitos para todos. Esta mesma manhã, em Montpellier, os noivos não escondiam a sua felicidade. O símbolo mais bonito é dizer que podemos amar e podemos proteger os nossos filhos. Vai haver milhares de casamentos. O símbolo de uma França mais justa desde esta manhã. Após quatro meses de batalha parlamentar, o Conselho Constitucional decidiu que o casamento homossexual é uma escolha legislativa e não viola qualquer princípio constitucional. No entanto, sobre esse assunto, a França é um país dividido. No entanto, 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 a França é um país dividido. Obrigado.